Estamos no 5º Distrito Policial Ideuáguia, lá na Praça do Messejana. Vocês estão vendo aí nas imagens mais um jovem envolvido no mundo das drogas. Com ele foi encontrada aí duas trouxinhas, aparentemente cocaína e uma de maconha, a marihuana velha folha da mutamba. Chega aqui rapidamente, soldado, como foi que vocês chegaram aí à prisão deste rapaz, juntamente com todo o entorpecente? Positivo, a gente estava em patrulhamento pelo bairro Messejana e ao avistarmos uma aglomeração na praça, fomos realizar a abordagem, foi onde localizamos essas trouxinhas aí, aparentando-se entorpecente, e uma certa quantia em dinheiro com esse rapaz. Qual a idade dele? 20 anos. O que ele falou em relação à droga? A princípio, no momento da abordagem, ele disse que era dele, mas ao ser apresentado no 5º DP, o mesmo relatou que não seria dele, que seria de outro, dos que estavam com ele lá no local. Normalmente, nas abordagens, vocês encontram a pasta base de cocaína, mas neste caso, provavelmente seja cocaína pura. Com certeza. Aparentemente, seja a cocaína, o pó, que eles chamam. Obrigado pelas informações. Então, está aí, deu águia lá na Praça Messejana, mais um jovem envolvido no mundo das drogas, onde está sendo apresentado aqui no 5º Distrito Policial. Duas trouxinhas, aparentemente, o pó, a cocaína, e a outra, a marihuana, a velha folha da mutamba. Com imagens de Adriano Silva, o piquinês de Claudinei Sampaio e o Spock, Luciano Sobral, de volta para a TV Cidade.